Seja muito bem-vindo a mais um Desconstruindo, live essa que acontece todas as quintas-feiras, às 21 horas. Se você tá chegando aqui e não tá assistindo essa live ao vivo, né? Obviamente, se não tá vendo a live, não é ao vivo. Você tá assistindo esse conteúdo gravado. Fica comigo porque hoje a gente vai falar sobre comunicação. A importância da comunicação com os nossos cães. E eu vou trazer algo pra você que vai te ajudar muito com o seu relacionamento e com a sua forma aí de lidar, de se tratar, de se comunicar com o seu cachorro. Eu gosto de chamar isso de conexão. Quem gostaria aí de melhorar a sua conexão com o seu cachorro, então continua comigo que a gente vai de live. Bom, pra você que tá me assistindo aqui no ao vivo, eu quero saber de você. Seguinte, tá me vendo aí de onde? Escreve pra mim de onde você tá me assistindo, de onde você tá falando comigo. Quero saber aí das cidades às quais nós estamos chegando. E também, se você tá me ouvindo bem, se você tá me vendo bem, dá uma... Manda um joinha aí ou fala pra mim, Rafa, tá tudo certo? Tô te ouvindo, tô te vendo bem. Tá bom? Além disso, todos os meus alunos, a gente tem uma comunicação nossa aqui. Deixa eu colocar a nossa comunicação aqui, ó. Hashtag impacto. Essa é a nossa comunicação aqui. E sempre que você vê algum dos meus posts e você vê isso aqui, ó... Essa é algum aluno que tá falando que já atingiu a sua... como é que chama? A sua transformação. Beleza? Ó, então tem gente aqui de Santa Vitória, Minas Joraios, Lages... Tá frio aí? Balneário Camboriú, Guarulhos, a Jaque tá por aqui também. Gente, show de bola. Ó, eu faço um trato aqui com a galera que é o seguinte. Durante mais ou menos 40 minutos, 50 minutos... Depende aí se eu engrenar aqui, se as coisas rolarem legal, a gente vai embora aqui, vai que vai. Mas durante o tempo que eu vou ficar aqui, eu preciso valorizar o seu tempo, né? Que é o que você tem aí de maior... Valorou, Santos? Tamo junto, legal. De maior valor aí. Então, pra eu valorizar o seu tempo, eu preciso passar uma sacada pra você. Algo que realmente mude a sua vida e que te ajude aí, que você já possa aplicar ainda hoje com o seu cachorro. Então, algo que seja transformador, tá? E quando eu faço isso, eu quero que vocês me deem um petisco, me respondam com um petisco. Como é que é o petisco, né? Eu fiz um comportamento adequado, feito esse comportamento adequado, que pra vocês foi válido. Vocês me reforçam. Como é que vocês fazem esse tipo de reforço aqui? Pega o seu dedo, tá vendo aqui, ó? Por aqui, assim, ó, tem um coração. Pega o seu dedo e vai mandar ver no coração. Tá, 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 tá. Vai sair uma chuva de coração. Quando essa chuva de coração acontece, eu entendo que o que eu falei fez sentido pra você. E você também grava aí na sua cabeça o que eu acabei de falar com você. Esse novo conteúdo ou esse algo que eu trouxe pra você fez sentido pra você. Então, ó lá, chuva de coração rolando. E quando isso acontece, você ativa aí na sua cabeça que aquilo que você recebeu foi bom e você marcou. É sempre, é uma associação positiva, tá? Então a gente vai trabalhar assim, por aqui, quando eu entregar, quando eu levar algo pra vocês aí interessante. Ó, pra vocês que estão me vendo, ó, a galera da USPOWER fez eu sair do preto. É, os caras trouxeram camisetas aqui diferentes pra gente. Essa daqui é a camiseta que fala assim, ó, sempre juntos, tô usando sempre juntos aqui, meus pés e os pés da Scania. Depois, nos comentários daqui, nos comentários, na descrição desse vídeo eu vou botar o link e vou botar o cupom de desconto pra vocês também, pra vocês se quiserem adquirir. Tá bom? Então vamos lá, gente, vamos de conteúdo, vamos falar sobre comunicação. E aí, antes da gente começar, eu queria perguntar pra você. Você que tá me assistindo, você se comunica bem com o seu cachorro? Seu cachorro te entende? Sim? Responde pra mim, sim ou não? Ó, e se você tá na dúvida, se você tá na dúvida, é não, tá bom? Porque quando você se comunica bem com o seu cachorro, você pede alguma coisa, você fala com ele, você tem uma troca de olhares ali que ele já te conhece, já sabe o que tá acontecendo. Quando isso acontece, é sim. Agora, se você ficar nessa dúvida do tipo, putz, tem hora que ele me responde, tem hora que sim, tem hora que não. Se você tá nessa dúvida, você vai responder não. E tá tudo bem você responder não. Não é preciso você responder sim. Quanto mais sinceros vocês forem com vocês, vocês serão sinceros também com os cães de vocês e comigo. Então, se você errar, mas você não vale, Jack. Jack não vale. Jack treina direto, Jack é aluna minha, não sei quanto tempo. Jack não vale. Então, gente, mais uma vez, nada de errado você responder que não. Não quer dizer que você... Se você não se comunica bem com o seu cachorro, tá tudo bem. Talvez é porque você não sabe. Você não sabia o que tinha que ser feito. E por isso que você não faz o que tem que ser feito. Tá tudo bem. E você tá aqui, obviamente, pra aprender a fazer. Ou pra descobrir como que você pode fazer algo que possa melhorar. Tá bom? Então, ó. Vamos colocar uma coisa na nossa cabeça aqui. Se eu faço algo de errado com o meu cachorro, obviamente, é porque eu não sabia que aquilo era errado. Que aquilo poderia fazer mal pro meu cachorro. Tá bom? Então, eu tô aqui pra... Não pra ficar julgando aqui vocês. E sim pra ajudar vocês. Tipo, cara, você faz errado? Tá tudo bem. Você não sabia que isso era errado. Agora que você sabe, não faça mais. Não repita mais. E quando a gente fala sobre comunicação, a principal falha de comunicação que nós temos com os nossos cães é de comunicação. E aí eu quero que você que tá me assistindo, escreva pra mim aqui embaixo, você que escreveu não, aonde que você, aonde que peca aí, aonde que você acha que você tá errando nessa comunicação com o seu cachorro. Em qual momento? Rafa, não consigo me comunicar legal com o meu cachorro no passeio. Rafa, eu não me comunico legal com o meu cachorro. Ele não me obedece, sei lá, no X, no Y, no Z. Escreve pra mim aí que eu vou pegar o seu caso e a gente vai falar sobre o seu caso. Mas, como eu comentei com vocês, o principal problema que nós temos com os nossos cães é sim no momento da comunicação. Eu vou explicar o porquê. Primeiramente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nossos cães não falam português. Então, quando a gente tenta se comunicar no português ali, e muitas vezes tentamos ser pedagógicos com os nossos cães, momentos de explicação, ó, você não devia ter feito isso, ó, a mamãe te ama, não faça isso. A verdade é que se o seu cachorro teve um comportamento inadequado e você tá trabalhando ali nessa pedagogia toda ali, ó, o papai te ama, a mamãe te ama, não gostei que você fez isso, o seu cachorro não tá entendendo lufas. Essa é uma grande falha de comunicação que nós temos, que nós levamos ali pro nosso cão. Então, tá entrando por um lado, tá saindo pelo outro, e muitas vezes ele tá só entendendo aquilo como continue fazendo o errado, pois eu te darei esse reforço, que é o reforço da atenção, tá? Então, vocês precisam ficar muito ligados nisso. Então, não é assim, conversando com esse tipo de conversa, que vocês vão educar os cães de vocês. Completamente diferente da forma de como se educa uma criança, né? E a gente vai falar muito sobre isso, a gente fala muito sobre isso, que quando a gente vai educar uma criança, a gente conversa bastante. Com o cachorro, a gente tem que primeiro mostrar pra ele o que a gente quer, e não necessariamente conversar pra que ele faça o que nós desejamos que ele faça. Então, a gente vai induzir em alguns momentos, em outros momentos, a gente vai deixar com que ele utilize a sua cabeça, né? Então, sozinho ali, ele vai usar a cabeça dele, e ele vai ter que se virar. Quando ele se virar, e ele conseguir atingir o resultado ali que você pediu, você entra com o reforço. E assim, a gente vai marcando na cabeça do cachorro os momentos nos quais eles são reforçados. Então, primeiro ponto ali, falado sobre comunicação. Um outro ponto, falado sobre comunicação, que é muito falho, nosso com o nosso cachorro, é quando a gente tenta dar uma bronca, tá? Porque, na cabeça do brasileiro, vou falar do brasileiro, tá? Não vou generalizar não, vou falar do brasileiro. Na cabeça do brasileiro, o que tá mais ligado com os cães é correção. Então, eu recebo diversas mensagens, nas minhas caixinhas aqui, quando eu abro e tal, diversas mensagens escritas assim. Como que eu corrijo tal problema? Me ensina a corrigir tal problema? Tal problema, preciso... Rafa, preciso corrigir tal problema. E a grande verdade é que as pessoas estão focadas nessa correção. E aí, o que eu gosto de falar e frisar pra vocês é... Não existe corrigir algo que não foi ensinado. Quando eu falo isso, já acende uma lampadinha aí na sua cabeça. Como é que você corrige uma prova de matemática, a qual você não deu aulas de matemática sobre aquela prova? A pessoa não sabe quais... fazer aquela conta. Você não ensinou, tá? E o cachorro é assim que funciona também. Então, quando a gente vai trabalhar com a comunicação com o nosso cão, nós precisamos primeiro ensinar o que nós gostaríamos que ele fizesse. Feito, nós reforçamos. E, se necessário, após todo esse processo de ensino, a gente vai entrar ali com uma correção. E aí a correção é feita em cima de algo que você já ensinou. Então, você está corrigindo o seu cachorro por já ter ensinado algo. E não necessariamente essa forma de correção, ela é uma forma agressiva. Ó, se a gente tende a ganhar mais acertando, nós vamos sempre buscar mais momentos de acerto. Quanto mais a gente ganha acertando, mais nós vamos buscar acertar. Então, é o que eu falo, que as pessoas, ao simples fato dessa mudança, de começar a aplicar isso, essa forma ali de ensino e trocar a correção, você vai basicamente acabar riscando a correção da sua vida. Riscando a correção da vida do seu cachorro. Por quê? Ele está viciado agora em ganhar e não em ser corrigido. Ele está viciado em ser ensinado, em aprender e não em ser corrigido. Eu dei um exemplo hoje, para quem me assistiu nos stories. Levanta a mão aí se você me viu nos stories hoje de manhã, durante o dia. Levanta a mão aí. Coloca aí uma mãozinha, obviamente, né? Porque você vai levantar a mão e eu não vou conseguir te ver. Mas o que acaba acontecendo, eu fiz uns stories hoje falando sobre a seguinte situação. Você está aqui, você está ali passeando com o seu cachorro. Aí o seu cachorro te deu uma puxadinha. Naturalmente, as pessoas tendem a fazer o quê? Puxar de volta, dar um tranco, tranquinho. Ou então até, ah, vou dar uma corrigida que o meu cachorro está me puxando. Dar aquele tranquinho. Ou então, brigar com o cachorro. Volta aqui! Junto! Junto! O que o cachorro vai fazer? Ele começa a entender que, cara, Quanto mais próximo ele ficar de uma pessoa igual a você, pior pra ele. A qualquer momento você pode explodir, você pode brigar, você pode dar uma correção, dar um puxão e assim sucessivamente. Então o que você... Qual que é a recomendação do Rafa? Gente, ao invés de você tentar fazer isso, você mudar a sua forma de se comunicar com o seu cachorro. Primeiro, eu gosto de ensinar pro meu cão dentro de casa. Eu elimino os... Como que a gente chama aqui? Eu elimino as distrações dentro de casa. Então, o que eu tenho de distração dentro de casa? Eu vou tirar todas. Eu elimino as distrações. E aí eu ensino o meu cachorro a me olhar. Muitos de vocês... Olha o que eu vou falar aqui, é muito grave. Muitos de vocês que tem cachorros, que tem cães, o cachorro não sabe nem o próprio nome. Nem o próprio nome. Nem o próprio nome. E aí vocês falam, Rafa, cara, posso chamar, fazer o que for, o cachorro não me olha. Por quê? Ele não sabe nem o nome dele. E aí vocês querem se comunicar com o cachorro que não sabe nem o próprio nome. Vocês não sabem nem ensinar o próprio nome pro cachorro pra ele te olhar. Ensinado isso, feito isso, o cachorro sabe o nome dele, ele te olha quando você chama, ele tem o porquê te olhar, faz sentido olhar pra você, aí sim você começa a estreitar a sua relação com o seu cachorro. Mas a maioria de vocês, o cachorro não sabe nem o próprio nome. Isso é muito grave. Porque é o básico de uma comunicação. Quando você tá ali no... Quando você tá ali num restaurante, você tá ali num restaurante, você chegou num restaurante, você não sabe o nome do garçom, né? Que tá servindo. Aí você levanta a mão, Ô amigo! Chefe! Ô... 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 Aí você começa, Ô... É Gustavo! Aí olha qualquer um, né? Porque você falou... Você falou Gustavo com o Osvaldo com o Osvaldo... Ô... Ô... Aí o cara... Ô... Ô... Aí você vai lá e pede. Cara, o processo inicial de toda a comunicação, ela acontece pelo nome. Se o seu cachorro não sabe o próprio nome, Como é que você vai se comunicar com ele? O cachorro não sabe o nome dele, velho. Você não tem comunicação nenhuma. Zero comunicação com o seu próprio cão. Tá? É... Chegou o garçom na sua mesa, veio te atender, aí você vai olhar, Qual o seu nome, amigão? Ô... Meu nome é José, Roberto, Marcos, Alice, sei lá. Maria, Ana, Paula, Rafael, sei lá. E a partir dali você começa uma relação e uma comunicação com aquela pessoa. Como o cachorro também funciona dessa forma. Você tem que chamar o nome do seu cachorro e ele tem que te olhar. Independente se você tá dentro de casa, na rua, na chuva, numa casinha de sapê. Na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê. Independente de onde você estiver. Você faz chamar o seu cachorro e ele tem que te olhar. Chamou? Por quê? Feito isso, o seu cachorro entende e sabe se comunicar com você. Ele aprendeu a se comunicar com você. Ele fala, cara, toda vez que o... Vou pegar o meu caso, né, Scully. Toda vez que o Rafa me chama, tem alguma coisa que faça sentido eu prestar atenção nele. Aí vamos levar pro nosso caso aqui que eu trouxe, né. Tô passeando ali com a Scully. E, cara, ela sentiu um odor, um cheiro ali do outro lado. E ela resolveu me puxar. Vamos dizer que isso aconteça, tá? E que, às vezes, pode acontecer nada de errado com isso, né. Aí ela foi ali, aí eu Scully. Ela me olha e fala, cara, volta aqui. Aí ela volta. Ou então eu falo pra ela, vem pra cá. Aí ela vem. Ou então eu falo pra ela, junto. Ou então eu falo pra ela, meio. Ou então eu falo pra ela, direita, esquerda. E ela faz. Mas antes de eu pedir algo pra ela, eu simplesmente chamei a Scully. Aí ela se lembrou de todos os exercícios que ela já fez. Aí ela me olhou. Falou, fala. Aí eu... Aí eu falo o que eu quero com ela. Aí eu dou continuidade ao que eu quero com ela. Então, sempre, antes de qualquer início de comunicação, o seu cachorro precisa atender. Te atender. Independente de onde você estiver. Se o seu cachorro não te atende na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê, cara, pra ele não faz sentido te olhar. Tá? E alguns cachorros desfocam de te olhar porque tem coisas que são melhores pra eles. Isso vai acontecer no processo de comunicação. No processo inicial de comunicação. Ó. Tenho vários amigos, vários clientes, vários alunos aqui dentro do Manual do Cão, que o cachorro, putz, super obedece. Mas quando vê um outro cachorro, não obedece mais. Por quê? Pra esse cão, faz muito mais sentido ele interagir com o outro cachorro do que você. E, gente, você tem que ser a principal coisa na vida desse cachorro. Principal coisa. Principal. Porque você que é provedor de alimento, você que é provedor de passeio, você que é provedor de água, você que é provedor de ocitocina, hormônio do amor, você que é provedor de brincadeiras, você que é provedor de brinquedos, você que é provedor de treinos, você que é provedor de educação, você que é... Você que promove tudo pro seu cachorro. Como é que você aceita que o seu cachorro goste mais do outro cachorro do que de você? Como é que você aceita que o seu cachorro goste mais do adestrador, do passeador do que de você? Cara, o cachorro é seu. Você não consegue se comunicar com o seu próprio cão. Então, em uma das minhas primeiras... Primeiro... Uma das minhas, não. Meu primeiro grupo de mentoria. Meu primeiro grupo de mentoria, lá atrás. Na reunião presencial, nossa. A gente tava na mesa lá do sítio. E eu faço um... Né? Esse último ano não teve. Tava... Nesse ano não teve. Mas... Teve churrasco e tal. E a gente tava fazendo churrasco e aí faço umas perguntas pra galera. A gente tava interagindo, trocando ideia. E... Uma das frases que mais me marcou de uma das alunas foi o seguinte. Ela falou assim... Rafa, eu perguntei pra eles, né? Por que que vocês decidiram, né? Estar aqui. Fazerem parte desse grupo de mentoria. E uma das alunas respondeu assim... Rafa, eu... Queria ter a mesma conexão que você tem com os seus cães. Quando ela falou isso, eu comecei a chorar. Porque eu nunca imaginei que eu passava tanto isso pras pessoas. E o quanto os meus cães se comunica... O quanto os meus cães... É... O quanto eu tinha conexão com os meus cães. Então foi... Putz, foi fantástico. Nesse dia, eu ouvi o que eu ouvi da Adriana Ventura. Uma das minhas primeiras alunas lá do grupo de... Do meu primeiro grupo de mentoria. Então ela... Putz, mudou o meu jogo, né? Quando ela falou isso, eu desabei ali, chorei. Né? Então... É muito louco isso. E levar isso pra vocês também é fantástico. Aí, galera. Uma outra coisa que acontece com os cães de vocês... Sobre comunicação... Que é o seguinte. É... Vocês tendem a ser repetitivos... Nos momentos em que vocês estão treinando... Ou falando com os cães de vocês. Tá? Por que que vocês são repetitivos? Porque vocês querem que aquilo aconteça de qualquer jeito. Só que... Vocês precisam dar um time pro cachorro. Senão ele vai marcar a comunicação falha. De novo, ó. Vocês vão ter uma falha de comunicação. Vamos supor que você tá ensinando... Ou que você vai ensinar o seu cachorro a sentar. O seu cachorro sabe sentar? Manda um joinha aí pra mim se ele sabe sentar. Manda um joinha aí pra mim nos comentários. Se o seu cachorro sabe sentar, manda um joinha. Por que que eu tô fazendo essa pergunta pra vocês? Porque, gente... O sentar, ele é um... Uma... Um movimento natural do cachorro. Todo cachorro sabe sentar. Todo cachorro sabe sentar. A gente só vai acrescentar ali comando. Né? Inicialmente, comando visual. Secundariamente, comando de voz. E vocês, na hora do processo de ensinar, vocês fazem tudo junto e misturado e ao mesmo tempo. E aí, o que acaba acontecendo? O cachorro de vocês não entende 100% a comunicação. Por quê? Ele não sabe se ele te olha ou se ele te ouve. Quando a gente tá aprendendo, a gente tende a focar muito mais em ouvir e muito mais... Ou muito mais em ver. Vocês, aqui, que estão me assistindo, alguns de vocês não tá nem me vendo. Só tá me ouvindo. Só tá com o áudio ligado, me ouvindo. Outros estão me vendo. Se eu tivesse aqui um quadro e estivesse escrevendo, alguns outros estariam prestando muito mais atenção. Porque eu estaria escrevendo. Tá? A gente tende a focar em uma única coisa. Ou você vê, ou você ouve. Por mais que eu esteja vendo e ouvindo, mas é natural eu focar no que eu mais consegui fazer assimilação do que está sendo passado. Então, tem pessoas que conseguem... Eu sou um cara que eu sou muito bom ouvindo. Tá? Então, eu escuto muito mais do que eu vejo. Então, às vezes eu tô falando com vocês, mas eu tô olhando pra lua. Mas eu tô aqui, focado no que eu tô falando com vocês. Não é porque eu não estou olhando que eu não estou no foco. Eu consigo absorver muita coisa só ouvindo sem ter que ver. Mas eu me treinei a isso. Porque o meu natural e o natural nosso é a visão. Diferente dos nossos cães. O natural, o principal sentido dos nossos cães é o olfato e não a visão. Como o nosso principal é a visão, pros nossos cães não. Tá? É o olfato. E aí a gente vai entrar numa coisa muito mais complexa, muito mais difícil. Mas voltando ao cachorro que sabe sentar. Alguns de vocês, ou a maioria aqui, falou que o cachorro sabe sentar. Beleza, show de bola. Seu cachorro sabe sentar? Sabe. Tá. E quando você pede pra ele sentar? Você pede com a mão? Você faz um comando com a mão? Ou você fala com o seu cachorro? Algumas pessoas vão falar que pedem com a mão. A maioria das pessoas vai falar que pede, que fala com o cachorro. E pra maioria das pessoas que fala com o cachorro, eu tenho a certeza absoluta que você fala mais de uma vez. Você pede mais de uma vez pro seu cachorro sentar quando você vai pedir pra ele sentar. Talvez vocês que estão me assistindo, vocês nunca tenham pensado nisso. Nunca tenho, tipo, nossa, Rafa, nunca tinha pensado nisso. Sobre pedir pro meu cachorro sentar mais de uma vez. Eu peço, realmente peço, mais de uma vez. E aí muitos de vocês eu vejo. Não sei, sei lá, o nome do cachorro de vocês. Só que lá, senta. 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 Aí, garoto, muito bom. O que vocês marcaram na cabeça de vocês, na cabeça do cachorro de vocês, é uma comunicação falha. Se o cachorro tem que ouvir três, quatro, cinco, depende do cachorro, dez sentas. Dez sentas. Depois dele ouvir dez sentas, aí ele vai sentar. Tem cachorro que são três sentas. Tem cachorros que vão só sentar depois do seu tom de voz mudar. Senta. 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 Aí ele senta. Perceberam a mudança de tom de voz? O que poderia pra ele ser muito melhor se ele logo lá no começo já tivesse sentado? Senta. Senta. Tá feito. Toma aqui o sapetisco. Bora. Próximo. Gente, isso é o que eu falo sobre comunicação falha. Uma outra comunicação falha que nós temos com os nossos cães. Que vocês têm com os cães. Tá? Fez sentido isso que eu falei pra vocês? Escreve pra mim, Rafa. Fez sentido. O meu cachorro... É... É... O meu cachorro... Ele... Senta depois de algumas vezes que eu falo. Rafa, nunca tinha pensado nisso. Nossa, Rafa. Faz sentido. Fez sentido isso que eu falei pra vocês? Pra gente dar continuidade aqui? Por quê? Uma outra coisa que a gente falha muito, que a gente peca muito... E até tem um livro aqui... Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem, né? Do livro. Esse livro aqui é um livro muito bom, ó. Cognição e Comportamento de Cães. Da Karine Savalle e da Natália de Souza Albuquerque. A Natália é fantástica. Tá bom? Sigam depois o Instagram dela. Ela não posta muita coisa, não. Mas o Instagram... Mas o conteúdo dela, sim. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma palestra com ela, de assistirem qualquer coisa do tipo, é muito boa. A Natália manda super bem. Ó! Desenho, esquema de condições experimental... Não, não é esse aqui. É esse aqui. Ó! Nesse livro aqui, ó. Figurão. Paradigma experimental de escolha entre dois potes com base no gesto de apontar. Faz sentido agora, né? Presta atenção no que eu vou falar aqui pra vocês. Quando vocês querem que o cachorro de vocês pegue algo, pegue alguma coisa, O que vocês fazem pra que esse cachorro pegue essa coisa que vocês estão querendo ali, que ele pegue? O que vocês costumam fazer? Vocês pedem ou vocês apontam? Escreve pra mim. Rafa, eu peço. Rafa, eu aponto. Tá? Rafa, eu peço. Rafa, eu aponto. A maioria de vocês que tá me assistindo, a maioria esmagadora vai falar, Rafa, eu peço. Tá? E aí vocês entram naquele processo. Pega aquilo ali. Pega lá. Vai lá. Olha lá a bolinha. Fih, pega ali a bolinha. Olha lá. Você não pegou? Pega ali. Pega lá. Eu não sei o quê. Olha lá. Pega lá. E alguns vão fazer os dois ao mesmo tempo. Apontar e, né? Indicar e pedir. Se vocês soubessem que o seu cachorro tende a pegar o objeto muito mais rápido, se você só simplesmente apontar, você ficaria surpreso por isso? Pra ele é muito mais fácil? Então, não sou eu que tô falando, tá bom? Aqui tem uma página inteira, ó. O uso dos gestos. O uso dos gestos de apontar do ser humano. Uma página inteira aqui, ó. E aqui tem uma... Uma... Um quadrinho aqui que mostra sobre o apontar. Aqui você tem o cachorro. Tá vendo? Tá vendo? Aqui você tem dois potes. Tá? Você pode fazer esse experimento aí na sua casa. Aqui é a pessoa. E ela tá apontando qual que ela quer que o cachorro pegue. Tá? Façam aí esse experimento aí na casa de vocês. Que vocês vão ver o quanto o processo de apontar, ele é mais rápido pro cachorro pegar o que você tá querendo que ele pegue. Deixa aqui meu livro, depois eu guardo ele. O quanto ele é mais rápido pro seu cachorro pegar o que você tá querendo que ele pegue do que você pedir. Isso é um processo de comunicação. Então, gente, quando a gente precisa se comunicar com os nossos cães, não necessariamente a gente vai usar a comunicação que nós usamos com as pessoas. Ontem foi um dia que a gente tava... Pô, o Instagram me bulinou ontem aqui, né? Sei lá. Deu uma atualização aí e pra fazer stories em vídeo é só você rolar a tela pro lado aqui, né? Arrastar pro lado. E eu tava entrando lá nos stories e não tava conseguindo. Aí eu falei, ó... Eu não tava conseguindo e tudo mais. E aí eu falei o seguinte... Falei, quer saber? Tá contendo os stories? Eu falei, ó, não tô tão bem hoje, cara. Vou fazer stories não. Vou ficar aqui mais de boa. E aí, a minha vizinha aqui na frente, ela é minha aluna. Ela tava treinando a cachorra dela lá fora. Ela é minha aluna do Manual do Cão. Ela tava treinando a cachorra dela lá fora. Aí ela falou assim, Rafa, tá certo? Aí eu falei, tá, tá certo. Aí isso só dá continuidade e manda ver aí. Aí eu falei, posso fazer? E aí fazia tanto tempo que eu não treinava o cachorro dos outros. E eu fui treinar. Aí ela virou pra mim e falou assim, ó, Rafa. Você não fala com o cachorro? Aí eu falei... Eu falei pra ela assim... Não tem o que eu falar pra ela agora. A cachorra dela morre de guia. E a gente tava fazendo uma troca ali. Aí eu falei, não tem o que eu falar pra ela agora. O que eu vou falar pra ela? Não tem nada que eu fale nesse momento com ela que seja benéfico no treinamento dela. Nesse momento. Eu não vou adicionar um comando a uma troca de parar de morder guia pra morder brinquedo. Eu não vou adicionar um comando pra isso. E inicialmente eu só preciso fazer uma troca de objeto. A gente só vai fazer uma modelagem. Não necessariamente eu preciso pedir alguma coisa pra ela. Muito menos brigar da bronca. Tentar corrigir porque ela tá mordendo guia. E aí ela falou... Nossa, verdade. Então, pra algumas coisas aonde nós utilizaríamos a nossa voz pra comunicar com os nossos cães não faz sentido. E aí a gente precisa sair um pouquinho da nossa arrogância e prepotência de acharmos que somos muito mais inteligentes. descermos alguns degraus descendo esse degrau se colocar ali no degrau do nosso cachorro e falar cara, como é que eu vou comunicar com você? Porque não necessariamente você precisa falar com o seu cachorro pra se comunicar com ele. Não necessariamente você precisa tocar no seu cachorro pra se comunicar com ele. Não necessariamente o seu cachorro precisa estar de guia pra você se comunicar com o seu cão. Gente, quem treina os alunos que eu tenho do Manual do Cão eu, a Adriana Ventura a Jack tá aqui se tiver mais gente aqui que tá assistindo a gente na live aqui quando você aprende as coisas que eu ensino e você aplica no seu cachorro a sua comunicação com o seu cão ela passa de um ponto ela vira uma comunicação que a gente pode falar que é uma comunicação invisível só você e o seu cão tem. Sabe aquela comunicação de você olhar pro seu cachorro e ele saber o que ele tem que fazer naquele momento ou naquele ambiente ou naquelas circunstâncias? É isso que eu ensino É muito mais do que adestramento e comportamento É esse tipo de mudança É isso que eu passo pros meus alunos É esse tipo de comunicação que eu levo pra eles Porque é isso que vai mudar a relação real com o seu cachorro E não Ai, aquele comando O comando que... O comando mágico Não existe, cara Não existe Tá? Então quando a gente vai falar sobre comunicação A gente tem que ter essa noção É... É... Que... Como o nosso cachorro é muito mais do que falado Muito mais do que falado Que sim, a gente vai utilizar muita fala Mas a gente vai se calar muito mais Porque a gente vai saber os momentos de falar Quando é o momento de falar Não necessariamente Você precisa falar Você só vai pedir alguma coisa Ou você só vai pontuar Ou você só vai marcar ali um acerto Ou você vai pontuar um... É... Um exercício muito bom Tá? Mas não necessariamente Você vai entrar num... Numa pedagogia Num diálogo ali De ficar conversando Ou de implorando Cara, com xixi Com... A galera que sofre com problema de xixi Que ocorre no lugar errado Putz, eu vejo as mensagens Que o pessoal manda aqui No nosso programa de xixi Eu tenho um programa exclusivo Só pra xixi Que ocorre no lugar errado Que é o principal problema das pessoas Né? Ainda é o principal problema das pessoas E que se... E que talvez seja um dos mais simples De serem resolvidos Mas... É... As pessoas pecam muito E tá ali na comunicação Pega o tapetinho Rafa, já mostrei o jornal Pro meu cachorro Eu fui lá e mostrei o jornal Peguei ele aqui Eu mostrei Ó, tá vendo? Você precisa fazer xixi Cocô aqui em cima Pelo amor de Deus, galera Qual era a chance Do seu cachorro aprender Você mostrando Ó, você tem que fazer xixi Colô aqui em cima Nenhuma, zero Zero Ou então, Rafa Peguei meu cachorro Levei ele no banheiro Falei, olha Aqui que é o seu banheiro Você tem que fazer xixi Coloquei... Ó, pai Qual é a chance De isso acontecer, galera? Zero 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 Seu cachorro não vai aprender Fazendo isso Seu processo de comunicação Barra Ensino Está completamente equivocado Você está tentando ensinar Você está tentando ensinar o seu cão Como se ele fosse uma criança E digo mais Com a criança não é assim, caramba Desfraudar uma criança Estou nesse processo Estou desfraudando Estou tentando... Não, estou desfraudando Vamos começar a desfraudar o Henrique Em breve Vai dar merda Vai dar ruim Vai fazer xixi Vai fazer xixi fora Vai Vai fazer cocô Vai Não tem para onde correr Vai dar ruim Mas são processos São passos E com a criança É muito mais fácil Filho Quando você estiver com vontade Você sai correndo no banheiro Tá bom Papai vai Aí eu vou atrás Vai e te ajudo Sai gritando Com o cachorro Como é que você vai falar isso E o cachorro vai te entender Ah, tá bom Então, beleza Óbvio que não, galera Beleza? Então Para que fique bem claro para vocês A comunicação com o cachorro Ela não é Só falada Ela não é só gestual Ela não é só tranco Ela não é só guia E na verdade Ela é zero tranco Zero tranco Quanto mais você aprende comunicação Menos tranco você dá Ah A escola A escola do adestramento Posso falar Ou de escudo O adestramento A escola antiga do adestramento Era tranco Muito mais tranco Que forçamento Porque utilizava muito menos comunicação Essa linha de comunicação Era muito mais precária Entre homem e cachorro Entre homem e cachorro Então Como que era o treinamento? Forçamento Eu Mando mais que você Eu Sou melhor que você Eu Te subjulgo Eu vou subjulgar você A sua existência A sua forma Por isso Por isso Tranco Por isso Puxão Por isso Enforcador Por isso XYZ Hoje em dia Adestradores Que são baseados em estudos Ciência Tá Baseado no estudo Baseado no livro Baseado E não são empíricos Não são empíricos Ah, eu aprendi com não sei quem E tô fazendo Ou então não sei quem Falou que era bom E tô fazendo Adestradores Que são Que usam A ciência Pra trabalhar Não trabalham mais com forçamento Podem Podem até ter começado assim Lá atrás Como eu falei pra vocês Lá atrás Ou hoje Ou ontem Você não sabia o que você sabe hoje Se você já sabe hoje Mais do que você sabia ontem O que você vai fazer Você não vai usar as coisas Que você usava ontem Porque você aprendeu coisas novas E sim Lá atrás Eu não sabia metade Do que eu sei hoje Metade Do que eu sei hoje Por eu não saber Metade do que eu sei hoje Eu errei lá atrás Agora não erro mais Os meus cachorros Têm seis anos Mais ou menos seis anos A Cristal vai fazer Se ele vai fazer seis A Cristal vai fazer oito Meus cachorros têm seis anos Eu queria Há seis anos atrás Saber o que eu sei hoje Nossa E seis anos só Seis anos só Seis anos só Seis anos atrás Eu queria saber o que eu sei hoje Nossa Os meus cachorros seriam Muito melhores do que eles são Não Porque eles não são bons São bons São excelentes Mas eles seriam Muito melhor Olha o que a Jack está falando Eu usava Conforcador no Fred Hoje eu entendo Que a colhera não ensina E sim a nossa comunicação E os ensinamentos Ensino Barra comunicação Sempre Ensino Barra comunicação Quem sabe ensinar Sabe se comunicar Se você se comunica Se você não sabe ensinar Você não sabe se comunicar É básico É básico Se você pegar um professor Cara Vamos pegar um professor Da escola Se ele sabe Te ensinar A fazer alguma coisa Ele sabe se comunicar Ele pode ser mestre em comunicação Mas ele sabe se comunicar Com você Porque você aprendeu Se eu pegar Se você pegar o Rafa Aqui agora Nessa live Que a gente está fazendo Quinta-feira 30 de julho 13 graus Em Alphavilha Aqui onde eu moro Estava até com Com o ar quente ligado Se você aprendeu Alguma coisa Aqui Alguma coisa Se você aprendeu Alguma coisa Aqui É É porque eu sei Te ensinar Se eu sei Te ensinar Eu sei me comunicar Por eu saber Me comunicar Você aprendeu Tá bom? Eu queria Deixar aqui Pra vocês Que isso é só Tipo Agulha no palheiro Do que tem Aqui dentro Pra vocês Dentro do Manual do Cão E se você não Começou agora Cara Você só está adiando Uma coisa Que você vai começar Tá? Uma vez que você me viu Você não consegue Mais desver Porque eu vou aparecer Aí na sua frente No seu Instagram Diversas vezes E você vai ver Que cada vez que eu aparecer Você vai falar Caramba Eu não sabia disso Ou então Putz O Rafa Fez sentido Isso aqui de novo Putz Isso aqui fez sentido E quanto mais você adia Mais problemas Você tende a ter Com o seu cachorro Quem vive pensando Em remediar E corrigir Vai ter sempre problema Tá bom? Vamos lá Eu vou responder Algumas perguntas De vocês Aqui agora Tá? Rafa Marina 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 Morilha Acho que é assim que fala Tá? Peraí Rafa Eu só tenho uma idade Para começar O curso do latido excessivo Meu filhote tem 3 meses Se você tem um filhote E você tá pensando Em latidos excessivos Ou se ele já tá Tendo latidos excessivos Não começa no latido Começa no programa de filhotes Ou então vai direto Para o manual do cão Que é melhor ainda Do que o programa de filhotes Por quê? Olha a sua cabeça Sua cabeça tá pensando Em corrigir Ou então Em resolver um problema Cara Você tem que ter Uma cabeça de prevenção Previne Quanto mais você prevenir Menos problemas você vai ter Tá bom? Daniela Comprei o curso Para ensinar xixi Mas estou tendo dificuldades Como faço para tirar dúvidas? Tem a equipe de suporte A gente tem o suporte ali dentro Tá? Ou então você pode usar Os stories de melhores amigos Também Lembrando O programa de xixi Ele é um programa Que está em promoção Por estar em promoção O valor às vezes Não acompanha o suporte Se você adquiriu O suporte também Você sim vai ter ali Embaixo de todos os vídeos A opção para fazer A sua pergunta Onde eu Ou algum membro Da minha equipe Adestrador Formado por mim Que utiliza as minhas técnicas Vai te responder Em até 24 horas Úteis Tá bom? Qualquer coisa Me manda um direct Aqui que a gente Fala mais Fechou? Alguém mais? Rafa Adquiri o curso de xixi e cocô Eu tenho 3 meses Não consigo fazer De novo Aqui a mesma coisa Tá no curso de xixi Tem que mandar pergunta lá Não consigo fazer O que você não consegue fazer? Tem um milhão de coisas Que tem que ser feita Primeiro Regularizar a alimentação Já fez isso? Se não fez isso Volta tudo Regularização alimentar É a primeira coisa Rafa Como inserir um cachorro Com uma criança? Ele tem 3 meses É bem agitado Ainda pula Devo esperar um pouco? Não Deve treinar Tá? Começa treinando Por que você tem que treinar? Porque se esse cachorro pula Como é que você vai contar ele Com uma criança? Vai derrubar a criança Ferrou Tá? Não adianta você expor ele A algo Ou a alguma coisa ali Que se acontecer Não vai ser bom Tá? Então você tem que ensinar Esse cachorro a parar de pular Tá? Além disso Tem uma live Depois me manda um direct Eu acho que eu tenho até o Até o link certinho Tem uma live de bebê Que eu fiz Antes do meu filho nascer Do processo de como eu ia ensinar ele Ou ensinar a Scully A interagir com ele Coisas do tipo Tá? Antes do meu filho nascer Já vai fazer quase 2 anos Essa live aí Mas ela ainda é muito boa Tá bom? Rafa, normal o dog O dog não se comunicar Com pessoas estranhas Mesmo usando os mesmos gestos Fred costuma obedecer Na maioria das vezes Só a mim Ó, isso é uma das coisas Que eu não recomendo Que pessoas Outras pessoas Façam Eu não recomendo E eu não deixo Tipo, se vocês me verem Em algum lugar Não peçam comando Pros meus cachorros Eles não tem obrigação Nenhuma de obedecer vocês Nunca te viu na vida Não sabe quem é você E não é um petisco Que vai comprar o meu cachorro Vai te frustrar E vai frustrar o meu cachorro Então, eu não deixo Ninguém fazer comando Nos meus cachorros Só quem faz comando Pros meus cães Sou eu Meu cachorro não é fantoche Que os outros Tem que ficar manipulando Tá? Então Eu Não deixo Se eu pegar Fazendo comando No meu cachorro Eu dou chicotada Jogo chinelo Tênis Bolinha O que tiver na minha mão Celular Não faça comando Nos meus cachorros Só quem pede comando Pros meus cachorros Sou eu Tá bom? Ah, eu vou comprar o xixi Não consigo fazer com que ela Fique no ambiente Indicado O que eu devo fazer? Gasto de energia Então você faz Faz um gasto de energia Antecipado Dá um gasto de energia Seu cachorro vai ficar Mais calmo Mais tranquilo Aí sim você consegue fazer Se você não consegue fazer Aí você tem um outro problema Depende, né? Tá vendo? Não consigo deixar o meu cachorro Num ambiente de banheiro Por quê? Meu cachorro tem hiperapego Então você tem dois problemas Você tem um cachorro hiperapegado Que não consegue ficar sozinho Tem que trabalhar o hiperapego E você tem um cachorro Com problema de xixi também Tá? Então são dois problemas Primeiro você vai trabalhar um Depois você vai trabalhar o outro Se você tem o manual completo Você tem os passos De como fazer os dois Ao mesmo tempo Tá bom? Ó, a gente sumiu Saiu do tema de comunicação Total, né? Mas vamos embora lá Vou ficar mais alguns minutos aqui Se ficar pintando perguntas Sobre latida excessiva Minha mel tem quatro anos Como faço? Como faz? Mulher do céu É muito difícil Na verdade Eu falo que é difícil Porque é o seguinte Não é como faço Não é uma dica aqui Que eu te der Ou qualquer dica Que eu possa te dar Ou qualquer dica Que você pegar no meu Instagram Ou no Instagram De qualquer outro adestador aqui Que vai resolver o seu problema São passos São... É dia a dia É rotina É mudança sua inicialmente Pra depois aplicar nela A forma como eu trabalho hoje É ensinando pessoas A se relacionar melhor Com seus cães Ensinando pessoas A adestrar A entender Se comunicar Melhorar seus relacionamentos Transformar suas vidas Hoje eu ensino as pessoas Como elas podem fazer O que um adestrador Seria pago Pra ele fazer Com o seu cão Caramba É o seu cachorro Você pode fazer? Pra que você vai pagar Um cara pra ele fazer? Aprende você E faz você É o seu cachorro É o seu melhor amigo Você não decidiu Ter um cachorro? Eu faço o melhor por ele Beleza? Vou ver aqui Meu filhote já está latindo muito Não dou broncas Eu ignoro o comportamento dele Mas dura uns 20 minutos de latido Sabe por que Que dura uns 20 minutos? Porque o latido Ele é o único comportamento Que ele é autorecompensador O cachorro se autorecompensa Por ele mesmo latir Então às vezes Por mais que você ignore Pra ele Ele está se autorecompensando Está vendo? Olha quando a pessoa Vem de Vai pegando dica Muito provavelmente Ela pegou uma dica Ignore comportamentos inadequados E recompense comportamentos adequados Aí ela falou Pô, se meu cachorro está latindo O que eu vou fazer? Eu vou ignorar Só que nas dicas Elas não falam Que o latido É um comportamento Autorecompensador Que mesmo que você ignore Não vai adiantar nada Se você não fizer as outras coisas Que devem ser feitas por latido Por quê? Porque o seu cachorro está se Autoalimentando ali Vamos dizer Autoalimentando Está se autoreabastecendo Está sendo autorecompensado Pelo simples fato De ele mesmo latir Está vendo? Por isso que eu falo, cara Não adianta Ninguém vive de pedacinho De 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 belisquinho, né? Você não vai no restaurante E pede Um prato de entrada Só o prato de entrada E vai embora Né? E muito do que Do que é trabalhado aqui Dentro do meu Instagram E do Instagram De outros atestadores também Não estou falando só meu não É uma das formas Que a gente mais encontrou aqui Melhor Para se comunicar com as pessoas E para vender os nossos serviços E produtos Então Muito do que é dado aqui Para vocês É aquele pedacinho de queijo E cara Tem muito mais por trás Do pedacinho de queijo Tem muito mais Tem uma fábrica de queijo Não é só um pedacinho Tá? Então aí você vai ter Esses tipos de problemas Putz, eu estou ignorando, Rafa Se você falou que era para ignorar Eu estou ignorando Né? Então eu peguei uma dica ali No XYZ Que tinha falado também Que era para ignorar Eu estou ignorando Mas não está dando resultado Sim, não está dando resultado E não vai dar resultado O latido é um comportamento Auto-recompensador Tá bom? Qual o nome do livro Que você falou hoje? O nome do livro, gente É Cognição e comportamento de cães Cognição e comportamento de cães Dá para ver aí? Ó, já aproveita E faz o print aí, ó Cognição e comportamento de cães 30 e posta Que você me assistiu aí na live E que eu falei sobre isso Cognição e comportamento de cães Esse livro é muito, muito bom Muito, muito bom mesmo Todo mundo devia ler esse livro aqui Tá? Karine Savalle E Natália de Sousa Albuquerque A Natália Gosto muito da Karine Gosto muito da Natália Também Tá bom? Entre outras Pessoas que eu amo Adoro No adestramento No comportamento Quer ver o Ah A Anne roubou meu livro aqui Mas tem um livro meu Que é muito bom também Não sei o nome inteiro dele não A Anne roubou Aqui tem partes de gato É Doutor Mauro Lantzman Puta que pariu O cara é foda Bom demais Amo ele também Já deu palestra aqui Nos meus eventos E tudo mais Rafa do céu Várias lives de profissionais Rolando hoje Cada um diz uma coisa A cabeça do adestrador novo Faz um embaraço Cara Não corre atrás de um monte não Se cada um tá dizendo uma coisa Corre atrás do que é verdade Vai atrás de onde estão falando Que é verdade Tá? Cuidado com Cada um fala uma coisa foda Cada um fala uma coisa foda São escolas diferentes também né Depende aí de cada escola né São escolas diferentes Depende de quem você tá seguindo aí Vai ser diferente Não tem pra onde correr Mas ó Pra você Ver A diferença de um adestrador e do outro É só você ver os resultados dos alunos Tá? Das pessoas ali Tem muito adestrador Que não consegue ensinar Que só consegue fazer ele fazendo Então ele se mostra muito mais fazendo Do que ensinando Eu sou o cara que ensino Então o que vocês veem São resultados dos meus alunos que aplicam E não eu fazendo É até difícil Eu não gosto de ficar postando muito eu fazendo Porque depois vocês ficam com aquela objeção Ah mas é porque é você Ah mas é porque é Scully Ah mas é porque é isso Cara o meu tá aprovado Estampado Programa na TV Um monte de matéria Saiu mais uma matéria hoje De sobre Ansiedade de separação Que os adestradores só falam bosta De ansiedade de separação Um pior que o outro Não sabe nada De ansiedade de separação Acha que ansiedade de separação Tudo é ansiedade agora Gente Ansiedade é medo Se o comportamento de ansiedade Tá ligado a medo A gente pode começar a falar de ansiedade Se não estiver ligado Não é ansiedade Ó o que o adestrador fala Seu cachorro é ansioso Ai meu cachorro tá pulando Querendo sair Não seu cachorro é ansioso Que porra de ansioso Se seu cachorro estivesse pulando Pra querer sair Tudo que ele seria É tudo menos ansioso Não tem um pingo de ansiedade aí Tem euforia Tem entusiasmo Tem um monte de outros sentimentos Mas não Ansiedade Se o seu cachorro tivesse medo Aí sim a gente poderia falar Que seria ansiedade Agora Ah meu cachorro fica ansioso Quando eu pego a coleira Não é ansiedade Ansiedade é quando tá ligado a medo Quando o seu cachorro tá com medo Do que ele não sabe O que vai acontecer Se o seu cachorro Vai sair pra passear Ele fica pulando Não é ansiedade Ponta boa E os adessadores falam Ah é ansiedade Não sabe porra nenhuma Não sabe que a parte de trás É a parte da frente Do cachorro quem fala isso Seu cachorro é ansioso Porque ele tá pulando Porque você estimulou ele A ser ansioso Cala a boca Tá falando merda pra caralho Tá bom? Beleza galera? Com essa patada final Com essa patada final Acho que terminamos A nossa live Ai meu Deus É eu Às vezes eu dou umas patadas mesmo Né? Eu era muito pior Ando me controlando bastante Até porque né? Não preciso mais provar nada Pra ninguém O mercado Não preciso mais provar nada Pro mercado né cara? Me assiste na TV Assiste Põe meu nome no Google Lá e vê quem eu sou É muito mais fácil Tá? Então É isso Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham aproveitado Espero que eu tenha passado Alguma coisa Que tenha feito sentido Pra vocês aí Que eu tenha Dado uma pitada aí Na melhora Do comportamento Dos cães de vocês A partir dessa live Se você quer saber um pouco mais Sobre como que você pode Ter aulas comigo E aprender E mudar seu relacionamento Com seu cachorro Super fácil Vai ter um link Ou aqui na descrição Desse vídeo Ou então Na minha bio Do Instagram Só você clicar lá E vai ser direcionado ali Seja você Adestrador Veterinário Dono Tutor Pai ou mãe de cachorro E se você que tá Ai quero resolver um problema Pocket ali Aproveita que a gente tem Uma promoção de xixi Que tá no ar agora Não sei por quanto tempo Ela vai continuar Mas tá lá no ar Beleza? Um grande beijo A todos vocês Obrigado por quem ficou Até o final Obrigado por quem chegou agora E vai assistir no replay Obrigado pra você Que tá assistindo no replay Essa live aqui A gente se vê Se ouve e se fala Um grande beijo A todos vocês E nos vemos Na próxima quinta Às 21 horas Com mais um conteúdo Eu fico por aqui E fui!